Música O Botafogo fazia uma campanha espetacular no Paulistão de 1977. Comandado por Sócrates, Lorico e Zé Mário, o tricolor venceu 5 e empatou 2 dos 7 primeiros jogos daquele estadual. No entanto, na noite da terça-feira, dia 23 de março daquele ano, pela oitava rodada do Paulistão, o tricolor teria uma pedreira pela frente, enfrentaria o Santos lá na Vila Belmiro. A equipe praiana entrou em campo com Wilson, Léo, Ailton Silva, Neto e Fernando, Carlos Roberto, Ailton Lira e Reinaldo, Tonzinho, Totonho e Bozó. Já o Pantera do técnico Jorge Vieira estava escalado com Leonete no gol, Wilson Campos, Miro, Manuel e Mineiro. Mário, Lorico e Sócrates, Zé Mário, Osmarzinho e João Carlos Motoca. O árbitro da partida foi Oscar Escôfaro. Invicto na competição, o Botafogo desceu a Serra confiante que poderia voltar para Ribeirão Preto com mais 3 pontos na bagagem. Nós sabíamos que no momento não seriam os melhores times da nossa. Quem tinha dois jogadores que nem Sócrates e Zé Mário, sem contar o Aguilheira, sem contar Lorico, era um time grande, bom. Nós sabíamos que não ia chegar o título, isso não tinha dúvida, então já foi lá pra ganhar mesmo. Então, por isso que nós fomos lá pra Vila pra ganhar o jogo. Realmente. E outro, esse jogo aí, tinha o Pelé assistindo, que depois do jogo ele consagrou o soco, né. A partida, porém, não seria tão simples assim. Aos 8 minutos, Totonho, de cabeça, abriu o placar para a equipe praiana. A coisa ficaria pior aos 29 minutos, quando Manuel, o manelão pancada, foi tentar cortar e marcou contra. O banco de reserva estava atrás do gol, né. Era atrás do gol ali, saía do vestiário, estava ali atrás. E o Botafogo perdendo de 2 a 0, um barulho enorme na vila, aquela gritaria, né. Aí o seu Jorge olhava assim, do banco, o pessoal assim, todo mundo se escondia. Ninguém queria entrar. Pô, 2 a 0? Eu tava com medo de entrar naquele jogo. 2 a 0 em Santos, quer dizer, também acabou a partida. Mas o Sócrates era um fenômeno, né. Eles, Zemar, é uma coisa que eu acredito que não jamais vai ter. Eles equilibravam, resolviam mesmo. Coisa de louco, coisa do outro mundo. A reação do Pantera partiu ainda na primeira etapa. Sócrates, também de cabeça, diminuiu aos 42 minutos. O Botafogo manteve a pressão e chegou ao empate aos 44 minutos, novamente com Sócrates. E foi um golaço. Magrão tocou por cima do goleiro Wilson. A bola bateu na trave e no rebote, na sua especialidade de calcanhar, o doutor deixou tudo igual na Vila Belmiro. O que consagrou ele, né, naquela partida. A bola bateu na trave, ele passou da bola, ele voltou. Não tinha como ele fazer diferente. Ele só tinha que realmente dar de calcanhar. Bateu na trave, ele passou, ele voltou e tu. Deu de calcanhar fazendo três a dar. Foi a maior alegria, né. Jogando diante de 21.840 torcedores, o Pantera conseguiria chegar à vitória, à sexta naquele Paulistão, aos 20 minutos do segundo tempo, com o atacante João Carlos Motoka, após receber cruzamento. Olha a boa oportunidade, bateu, gol, gol, gol! Naquele Paulistão, o Botafogo conquistou o troféu da cidade de São Paulo, por ter vencido o primeiro turno em cima do São Paulo, lá no Morumbi. Ao final da competição, o lendário tricolor ficou atrás apenas de Corinthians e Ponte Preta. Abertura 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 Abertura